Hoje é dia de tier list aqui no canal, a gente vai analisar uma do Rush, que é uma das mais famosas do iRift e ele fez sobre a atualização 3.0A, e é claro que a gente vai falar sobre ela, trazendo um pouco pra realidade aqui do Brasil e eu vou dar minha opinião sobre alguns campeões aqui e algumas posições diferentes, então, let's bora! Eu vou deixar o Twitter do Rush na descrição, né, se você quiser acompanhar tier list e seguir também tem algumas coisas que eu vou trazer no do iRift que às vezes eu não trago aqui nos vídeos, só seguir aí Maquinária UFC, tá na descrição o link, você consegue achar facinho e me dá aquela moral lá também, fechou? Vamos lá, vamos começar pelos campeões atiradores, né, que hoje em dia já não são mais tão atiradores assim os campeões da Battle Lane, começando no tier S, que é o tier mais forte, ele colocou Ziggs, Varos, Morgana e Kork Tendo a Senna, a Vayne e o Lucy ali meio que em transição, né, entre o tier A e chegando no tier S Cara, aqui tem um ponto que na tier list anterior eu já falei um pouquinho sobre isso O Rush quando ele vai trazer uma tier list, ele traz algo mais focado, muitas vezes, em competitivo, né Tanto você vê que tem a divisão aqui, ó, quando ele coloca o campeão, um círculo em volta, né Quando eu coloco a sublinhada ali em volta, de vermelho, é porque ele é um negócio mais pro competitivo, né Mais pra torneios e tudo mais E verde e amarelo já é um pouco mais focado na ranqueada, então vale a pena você ter essa diferença aí Antes de você falar assim, pô, Morgana, Ziggs, como assim funciona na solo queue? Pode até funcionar, mas eu não recomendo muito se você estiver jogando sozinho, tá Se você tiver um duo suporte e aí quiser fazer uma bot lane ali, quiser fazer uma dragon lane com campeões AP Oriana, Ziggs, Morgana, tá funcionando legal Mas se você tiver em duo, se você não tiver, pode ser que não dê bom não Então não recomendaria muito, mas são campeões ok Eu não acho o Varus nesse momento tier S na ranqueada Eu acho que tem atiradores que estão um pouco melhor do que o Varus Principalmente pra se virar sozinho, se você tá no caso de jogar solo, solo sem suporte nem nada Eu não acho Kork e vários dos campeões adequados pra isso, tá, não acho Diferente da Vayne, a Vayne se você tiver um suportezinho que te dá um pouco de pil, já pode ser uma boa escolha A Caitlyn pra mim, que ele colocou no tier S, no tier A aqui Eu coloco no tier S, se você estiver jogando solo e quiser pegar Caitlyn, pode jogar de boa Miss Fortune do mesmo jeito E o próprio Ezreal, tá, que ele colocou aqui subindo do B pro A Pra mim o Ezreal tá no tier A subindo pro S Eu vejo o Ezreal num momento muito mais forte e muito mais legal pra você jogar ranqueada solo Então são piques que eu recomendo mais aqui Você viu que Lux e Branch também estão aparecendo nessa lista no tier A Também acho ok O Lúcia tá subindo pro S Eu vejo o Lúcia mais no tier A mesmo Mesmo esquema da Senna Senna DC atualmente pra mim não é um dos piques favoritos Não é um dos piques que eu acho mais fortes não Se você tiver duo, dá pra considerar melhor Se você tiver solo, esquece, não vai dar bom Ou, né, tem pouca chance de dar bom, não recomendo E mais pra baixo estão os campeões que eu realmente acho que estão mais fracos Jin, Ash, Waxhan O Draven, eu acho que o Draven tá subindo, viu? Fica de olho nele, o Draven tá subindo de prioridade Pode ser um campeão melhor pra você pegar em algumas situações Também se você estiver jogando sozinho A Jinx e a Tristana aqui embaixo eu não concordo Eu já falei isso algumas vezes Pra mim a Jinx é uma tiradora tier A Se você tiver um suportezinho legal do seu lado Se você não tiver, ela é tier B barra A E a Tristana pra mim não é tier C não Eu acho a Tristana tier B barra tier A Dependendo também da composição que você encaixa Ela é muito boa pra se virar na ranqueada contra assassinos e tudo mais Então eu aqui embaixo eu discordo um pouquinho dessa lista, tá? Na Django, vamos partir pra Django aqui Tem Lee Sin, que sempre tá Kha'Zix, que ganhou muita prioridade Ótimo campeão pra você fazer na solo kill atualmente Principalmente começando de Dractar, tá? A build mais nova dele começa com Dractar e não Yumus, que é uma coisa que até um tempo atrás as pessoas faziam bastante Camille, Jax e Fiora, você pode manter essa linha aqui Que pra mim também os 5 campeões que ele colocou no tier S eu colocaria também Talvez com a Camille descendo um pouquinho Eu acho que ela perdeu um pouquinho de prioridade Mas ainda é forte e Fiora, Django já é uma realidade, tá? Se você não joga de Fiora na Django ainda Pode começar a jogar ou treinar um pouquinho Porque ela é uma realidade sim Aí você tem na sequência Riven, Olaf, Rengar, Graves e Set subindo Aqui talvez eu discordaria de uma coisa ou outra Eu acho que o Olaf na Django já teve momentos melhores O Rengar pra mim é uma das melhores escolhas Se você joga na Django solo e você masteriza o Rengar Pra mim é uma das melhores escolhas junto com o Kha'Zix, tá? São campeões... E o Jax também São campeões que você consegue carregar muito o jogo sozinho Se você tiver alguns jogadores ruins no seu time E o outro lado não for muito incrível Se o outro lado for um time muito bom e seu time for bizarro Você não vai carregar com nada, lógico Mas em situações um pouco mais equilibradas Rengar, Kha'Zix, desequilibra muito Tem uma boa lista aqui no Tirar, né? Tem bastante campeões aqui no ar Eu acho que eu não discordo de nenhum deles aqui Pra mim todos eles estão no momento mais ou menos também Jarvan, Xin Zhao, não mudaria nada O Fijango é uma coisa pra você ficar de olho Tem muita gente que ainda joga de Fijango Quando cai na selva, eu não recomendo esse pick Ele já foi forte em pets anteriores O Fijango era uma boa escolha Eu acho ele atualmente bem mais fraco Tem muitas outras opções à frente Eu concordo aqui com a Tier Lich E tem muita gente que ainda joga com ele Meio que no instinto de Ah, o que ele fez era bom no passado Não tá mais tão legal assim não Beleza? O Kong Trim, daqui eu não vou discordar de nenhum Acho que todos eles estão no Tier B também E no Tier C esses três estão bem isolados Apesar de eu achar o Ramos muito mais útil em ranqueada, tá? Na solo queue, se você quiser jogar de vez em quando de Ramos É uma boa escolha sim Eu subiria ele um pouquinho Agora Shivani e Amumu realmente Os dois piores selvas do pet Com corto total A cada inscrito que eu ganho no canal Um Troll é banido do Iron Drift Vamos banir mais um Troll hoje Indo pra rota do meio A gente tem Zed e Diana Os assassinos estão muito fortes na rota do meio O Jace tá forte na rota do meio Não sei se eu coloco ele no Tier S Mas tá forte O Kork mais pro competitivo Que nem ele marcou aqui O Galio eu também já vi mais forte Hoje em dia eu não colocaria ele mais no S não Mas Diana e Zed são Dois grandes assassinos Pra você jogar atualmente A Kali continua muito forte Renekton Midian é mais coisa de competitivo Yasuo tem toda a questão Você tem que ser bom né De Yasuo Pra você não ficar 0 barra 10 aí E complicar teu time Catarina subiu bastante Com a última atualização dela Ela ficou mais forte Conta da ultimate dela É uma boa escolha Mas você tem que ser bom também de Catarina Senão você vai se complicar um pouquinho Eu não vejo a Irelia tão caída ainda não Eu ainda acho que a Irelia é um Tier A subindo pro S O problema é que no decorrer do jogo Ela vai perdendo força Pra carregar um jogo solo Já os outros assassinos não Diana, Zed, Catarina Conseguem continuar carregando o jogo O Zed é um pouco menos também Mas Catarina, a Kali e Diana com certeza O que eu discordo um pouquinho dessa lista Pra mim a Ari é um Tier A subindo pro Tier S ainda Ela é uma ótima escolha pra ranqueada Pra solo queue e muito forte Continuo achando uma das melhores escolhas Pra você masterizar um assassino Que é mais simples de jogar E é muito útil E eu acho o Fizz também um campeão A barra S Eu continuo achando o Fizz muito forte Buildzinha pra ele aí Se você quiser treinar um pouquinho Testar alguma coisa Lit Bane, Orb do Infinito e Rabadon Faz esses três itens Começa com a pedrinha do Orb do Infinito Fecha Lit Bane Fecha Orb do Infinito Vai pro Rabadon Faz isso pra você ver Antes do Rabadon Só com o Orb do Infinito e com o Lit Bane Ele já fica muito forte Muito forte Quando você faz o Rabadon Você tem os três itens aí Dificilmente alguém vai segurar seu Fizz Você vai dar e cai Muito campeão A não ser que ele seja muito tanque Senão você vai sair dando e cai em todo mundo Uma build muito forte Eu acho que ele estaria um pouco mais pra cima Do resto dos campeões aqui eu concordo bem A Kayle caiu muito Tier B também Trinda Mid Meme total atualmente A Aurélio coitado Ele marcou aqui até pra ficar de olho Mas pra mim a Aurélio é tier BC Não funciona não O Brand também não tá funcionando tão legal Apesar de estar ainda forte E aqui no tier C Tem até um no mid Vou fazer no no mid em live qualquer dia Se você não sabe Faço live lá na trofa Segue na descrição Seraphine ou discord Já falei isso em vários pets Ele sempre coloca a Seraphine Como o pior mid do jogo Pra mim a Seraphine é tier A Tranquilamente Um dos melhores magos controles que tem Pra você jogar Ela só sofre muito contra assassino Então evita Pegar contra assassino Mas de resto pode ir de boa E a N aqui com Veiga Concordo total Estão bem embaixo mesmo Vamos passar pra suporte Suporte marcou aqui quase todas as opções Como solo Q E delas O set de suporte eu vi muito pouco pra falar Não quero ficar dando uma opinião aqui Meio meme Eu vi muito pouco O Gragasup Eu acho que já foi mais forte Eu não vejo ele no tier S atualmente Agora os outros aqui Alistar Rakan Galho Também não vejo no tier S Trash e Lulu Esses quatro aqui Vejo eles bem fortes Sim concordo com a lista A Senna O Brau pra mim Dependendo do jogo Ele é tier S Se você tem muito melee do outro lado Se tem muitos campeões Que atacam de perto Ter um Brauzão no time Ajuda demais Então Gosto bastante O Garen é mais competitivo aqui Morgana também concorda aqui E o mundo Também não vi tanto mundo super assim ainda Eu vi que no competitivo ele apareceu um pouquinho Mas Não tenho muita base pra te dizer Se ele ainda é um pick A Barra tier S Não quero ficar falando algo que eu não sei aqui Com muita certeza Já a Leona Nami A Yumi Eu acho que ele colocou Legal aqui A Yumi é tier A A Yumi é tier A Concordo A gente não tinha falado sobre ela ainda Mas eu acho que ela é um tier A Não é nem S Nem B Ela tá no tier A ali Bem no meio da tabela mesmo O que é uma escolha boa Tier A São escolhas fortes ainda Eu tenho dúvidas da Lux Eu não acho que a Lux É um suporte tier A Porque no LoL PC atualmente Ela é tier A Barra S Mas no iDrift não Eu colocaria ela no B B subindo pro A Mas não tem nada tão criminoso aqui também não Aí embaixo vem o Blitz Phantom Seraphine Ele não gosta de Seraphine né Ficou bem claro aqui Que o Rush tem alguma coisa contra Seraphine Porque pra mim a Seraphine de suporte Ela também é um tier A Tranquilo Tranquilo Principalmente se você tiver um atirador mais agressivo Pô é uma Botlane ali Uma Dragonlane Praticamente ganha Com a Sorak e a Mubu lá embaixo Concordo Sona subindo pro tier C Pra mim a Sona Quer dizer Subindo pro B Pra mim Sona é tier C aqui Mas tudo bem né Tá próximo do que ele colocou Brandy, Veigar, Super Realmente não tá legal também não Então Concordo com esses três aqui Mas deixaria a Sona do lado do Veigar e do Brandy Eu não vejo a Sona subindo pro tier B Em hipótese alguma Terminando na Battle Lane Nossa Oito campeões aqui na Battle Lane Como tier S Renekto, Camille, Jayce, Garen Seth, Darius, Fiora e Olaf O Olaf eu acho uma escolha ok Mas ainda tenho dúvida se ele é tier S Eu acho que eu manteria o Olaf no tier A Tá, mas ele tá forte Desde aqui é questão de detalhe E o Garen também pra mim ele já foi mais forte Hoje em dia ele é tier A Que é uma escolha boa também Mas eu deixaria os outros Eu tiraria o Olaf e o Garen dessa lista Todos os outros podem manter São escolhas muito fortes A Battle Lane tá com meta muito aberta O Jack subindo pro tier S Concordo também O Gragas eu não sei A Calle pode ser boa em algumas situações Riven também Irelia também Concordo bastante aqui Você vê que na Battle Lane você tem muita opção A real é Se você joga com vários campeões Você pode escolher ali o melhor pra matchup Ah, tô enfrentando tal campeão Então eu vou pegar esse aqui Porque tem muita opção que tá forte na Battle Lane O Singed ele botou aqui que tá subindo Eu não sei Pode ser alguma build específica pra ele Alguma coisa Porque eu não vejo o Singed subindo de prioridade Jarva, Mundo, Kening É mais ou menos É um A caindo pro B Eu acho o Phantom mais útil que esses campeões Ou melhor, né Phantom Pantheon, né Eu falei Phantom Pantheon, senão a galera vai à loucura aí O Phantom Opa, desculpa O Pantheon Ele Eu vejo ele muito mais forte Subindo demais, 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 demais Do que um Jarva Do que um Mundo Eu não vejo ele lá atrás, não Malfitinazo, concordo Nossa, o Yasuo foi parar no Tier B Eu acho que um Yasuo bem jogado Ele é Tier A Na Battle Lane Mas tem que ser muito bem jogado Senão ele é Tier B mesmo Concordo E aí o Kong O Kong, coitado O Kong Há vários pets A Riot tenta colocar ele no meta Ele nunca aparece E ele não é uma escolha ruim Ele só não é uma escolha boa E o Galho lá atrás E a Kayle esquece Kayle tá morta no pet A Riot conseguiu matar Kayle em pouquíssimo tempo E aí por fim Trynda e Timo Concordo com o Timo Mas não concordo com o Trynda O Trynda eu vejo ele no momento Tier B barra Tier A Dependendo do jogo Principalmente em elos mais baixos Campeões que splitam Pode ser uma boa escolha Desde que você tenha um pouquinho de noção de jogo Em alguns momentos você vai perceber Que tá rolando uma Team Fight Ou que vai rolar uma luta E você vê uma Wave estacada em alguma lane Sai meio que de bobeira Vai passando pela Django Sai do radar de todo mundo Pega aquela Wave E aí o pessoal quando começasse a lutar Pra ficar ali uns 15 segundos 20 segundos lutando Se batendo Não sei o que É tempo de você levar uma Torre De levar um Inibidor Torre de Inib Eu não vejo o Trynda tão abaixo assim Nas ranqueadas não Mas Como ele traz uma realidade Dos elos mais altos O Trynda é um desafiante No Grão Mestre E de fato ele seria um Tier C No máximo B Que é muito mais difícil Encaixar esse tipo de coisa Que eu tô falando No elo mais alto A galera tá olhando o mapa Opa tem o Trynda mais splitando Nos elos mais baixos O pessoal nem sabe o que é mapa Pergunta se é de comer Então você pode se aproveitar Disso aí também Fechou? Família então é isso Acho que no geral Essas são Eu concordo bastante Com a Tier List dele Mas sempre trago aqui Pra nossa realidade Porque ele vai trazer Não só a realidade do Rayello Mas do Rayello Que é praticado lá no Oriente Então Nem sempre tudo se aplica aqui Mas Tier List é um negócio pessoal Você pode deixar nos comentários O que você concorda Discorda O que você vê de diferente aqui O que funciona Se não funciona no seu elo Deixa aí embaixo Se for aí embaixo Se inscreve no canal Que é importante também Muito obrigado pela sua presença Espero que a gente se veja Em um próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON